A voz não é O cenê está perto É a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito O universo comparte e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poleva Só me acreditar É sobre escalar e sentir O caminho te fortaleceu É sobre ter abrigo Também ter morado em outros corações E assim ter abrigo Contigo em todas as situações A gente não pode ter Tudo pode ir atrasando O mundo se fosse assim Por isso eu prefiro Sorrir de tudo É desviar Que dá o nosso café de mim Não é sobre escudo Que o seu dinheiro é capaz de comprar É sobre cada momento E sobre dar se compartilhar Também não é sobre comer Porque quanto tempo pra ter Sente mais Porque quanto menos espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça Seu pai e o meu corpo Estou aqui E a vida é de bala Passeio E a gente é só passageiro Prestida a partir Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E a vida é bem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a parte.